De uma coisa sair, de outra coisa sair, de namorar. Disse que já ficamos juntos. Segundo Laura, como forma de tirar satisfações com o cunhado, foi até a casa de sua irmã para falar com o casal. Quando vejo a mensagem, saio do serviço, apanho um táxi, vou para casa, chego em casa, à volta das 16, chego em casa, não encontro em casa, ligo para ele, encontro o Miguel. A minha sobrinha estava lá mais velha. Falei, Miguel, que tipo de brincadeira é esse? Que tipo de brincadeira é esse? Há muitos homens para me namorar. Você não. Essa é a última pessoa. E assim na minha cabeça. Muito antes até ele tinha me enviado uma mensagem dizendo, Laura, eu te olho como uma irmã. Eu disse, você até me fez essa mensagem, me olhas como uma irmã. E eu te olho como um irmão. A Joana é minha amiga. A Joana é minha irmã. O Miguel fala. Dá de ver mais velha. Laura diz que ela e a irmã chegaram a encontrar-se com a jovem que confirmou ter ouvido do marido da falecida o relato de ter tido um caso com a cunhada. Essa informação terá despoletado uma confusão generalizada. Na volta de 19 horas, vamos para casa. Sentamos um pouco, ficamos a conversar, brincamos conforme nós brincamos. Lá aparece o Miguel. Miguel, estamos aqui. Era 21 horas. 20 horas. 20 horas, quase já 21. Miguel, estamos aqui. Vimos conversar. Como eu disse, este é uma conversa que temos que resolver entre nós. Então estamos aqui entre nós. Miguel, fala. Não fica com vergonha. Não fica com vergonha. Se já me dormiste, fala, Miguel. Fala. Laura, eu nunca te dormi. Não falei isso na moça. Joana foi-te precipitada. Joana no movimento da boca das soas. Costuma te dizer, não sei o quê. Joana disse, você é um demônio. Você é um demônio, Miguel. Em meio à confusão, a irmã da falecida conta que o cunhado terá entrado em casa de onde retirou uma faca com a qual desfriu um golpe no peito da esposa e logo em seguida pôs-se em fuga. Lá o Miguel pega, entra lá dentro. Eu não sei o quê, eu vou te assumir. Você, ouviu muitas pessoas, não sei o quê. Pega, entra lá dentro. É o hábito dele. Que quando tem uma pequena discussão, como ele pega a faca. Pega. Não estou mentindo. Pega. Pequena discussão. Pega a faca. E lá foi. Pegou a faca, eu lhe puxo na mão. Pardo. A faca, tento lhe puxar, ele me dá uma cara que eu caio na porta. Ele a joia pega na bebê, ele põe no colo. Ele logo... Você vai falar, Joana disse. Você é um demônio, Miguel. Você ora. Você está saindo ao altar, Miguel, a pregar. O Miguel não teve nem pena da bebê, nem nada. Eu no meio encosto, ele me encosta de novo. Põe a faca, puxa, corre fora. Olhou assim, Joana. Joana só estava assim. Olhou para a ferida. Pico ali onde? Pico aqui. Lato esquerdo. Aqui. Pico a faca, puxou. Olhou na joia. O Miguel põe-se a correr. Corro, socorro, socorro, socorro. Puxo no Miguel. Ele me toma, arrasteira, caio ali. Se mete a fugir. Ela conta ainda que procurou por ajuda para socorrer a irmã, que acabou por morrer a caminho do hospital. Socorro, socorro, socorro. Lá peguei. Fui até lá em cima, na casa da nossa comadre. Mete, socorro, socorro. Miguel matou Joana. Miguel matou Joana. Miguel matou Joana. O marido, ele tira o carro, pegamos, metemos a Joana. Mas ela demorou um pouquinho em casa. Demorou um pouco em casa, uns 15, 20 minutos. Pegamos, pegamos a Joana, metemos no carro. Todo o caminho. Oramos. Eu e a comadre. Oramos. Pedimos a Deus. Já estava falando, olha. Cuida dos meus filhos. Cuida dos dois filhos como o Joana. Você vai vir, vai ficar. Você vai voltar comigo. Vai voltar conosco. Me tira a roupa. Me tira a calça. Me muda. Estou aflito, Joana. A minha camisa, a minha blusa está aqui dentro. Branca. Está cheia de sangue. Joana se dete. Não, quero virar. Quero virar. Quero virar, Joana. Não vira. Senta. Senta só. Mas o sangue já escorria tanto. Joana estava a aguentar. Mete a mão dela na boca. Mete a mão na boca dela. Joana, me morde. Me morde, Joana. Joana, me morde. Mãe, não fecha os dentes. Me morde. Não fecha os dentes, por favor. Ai, Deus, estás aonde, Senhor? Deus, estás aonde, Senhor? Já me morde. A comadre gritou. Eu não dei conta. A comadre já tinha nada. Eu já morreu. Eu já não ia dar uma mais em vida. A unida nas imagens é a primeira filha da falecida, que salienta que a mãe e o padrasto nunca tiveram uma boa relação. Eles brigavam quase todos os dias em frente das crianças. Ele ofendia. Pegava a defesa que era para dar da minha mãe. Ela ameaçava sempre ela de morte. Ele dizia sempre que discutiam. Eu já não te quero mais. Vai embora. Já não te quero mais. Se você continuar aqui, eu vou te matar. Essas eram as palavras que ele dizia sempre quando ele discutia. Quem também está entristecida com o cedido é a mãe de joia, que recorda como era a filha. Não, ela era uma boa filha. Nunca discutia com ninguém. Não estava a viver lá na casa dela. Sem problema. Às vezes poderiam ter problema e não falar a ninguém. Os familiares pedem por justiça. Eu apelo que tem que ter justiça, porque matar uma pessoa, ela não fez nada. Ela espetar faca. Ela não fez doer como mãe ou como família. Falta de confiança, sobretudo. Segundo a filha da joia, ela ameaçava várias vezes a sua companheira de que um dia havia de matá-la. Mas o ponto da questão está na questão se houve ou não um relacionamento entre a irmã da joia e o marido. O que ouviu uma terceira pessoa fofoqueira, que nesse tipo de coisa dizia, eu não quero saber, eu vou-me embora e eu não vou sequer dar ouvidos. Fomentou um caso em que a irmã resolve tirar satisfações. E nisso a joia morre, pelas mãos da mesma pessoa que uma menina diz que já ameaçava de morte. Com certeza as investigações feitas pela polícia, pelo SIC, vão se desenvolver, continuar na Procuradoria-Geral da República e se encontrar então essa pessoa. Porque, de facto, jovem, você será encontrado. Você será preso. Você desferiu um golpe no peito de uma mulher que lhe deu filhos. Então, você será encontrado. A polícia vai encontrá-lo. E será justamente investigado. Se possível, e se houver provas para tal, você será julgado. Tirar a vida a uma pessoa, principalmente uma pessoa que um dia fizemos juras de amor, é dos crimes mais hediondos que podemos ver, assistir e às vezes até comentar. Vamos voltar ao caso, com certeza.